Dicas e Dias, o Moral de Paratinga Bahia. Inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Pra te esquecer, fora, pisado, assim que fica bom. Chegando no boteco, já mandei descer, um litro de cachaça pra mim beber. Desce uma cachaça, um guaraná, e hoje a noite vão embriagar. Eu vejo a sua foto no meu celular, desculpa, mas agora vou ter que apagar. E essa foto sua que me faz sofrer, e é por causa dela que eu vou beber. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber, que eu vou curtir. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber pra te esquecer. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber. Eu vou curtir, é só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber. Pra te esquecer. Chegando no boteco, já mandei descer, um litro de cachaça pra mim beber. Desce uma cachaça, um guaraná, e hoje a noite vão embriagar. Eu vejo a sua foto no meu celular, desculpa, mas agora vou ter que apagar. E essa foto sua que me faz sofrer, e é por causa dela que eu vou beber. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber, que eu vou curtir. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber pra te esquecer. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber, que eu vou curtir. É só um litrão, aê, é só um litrão, aê, que eu vou beber pra te esquecer. Forró, pisado, assim que fica bom. Vamos falar de amor! Bola o três! Garçom, eu estou bebendo aqui nesse bar, ouvindo minha música no meu celular, ouvindo baixinho pra não incomodar. Garçom, me vem incomodando, é só você falar, eu pago minha conta e procuro outro bar, e lá eu vou beber até ela voltar. Lá eu vou beber, lá eu vou cair, se ela não voltar eu continuo aqui, por causa dela eu estou assim. Lá eu vou beber, lá eu vou cair, se ela não voltar eu continuo aqui, por causa dela eu estou assim. Garçom, eu estou bebendo aqui nesse bar, ouvindo minha música no meu celular, ouvindo um baixíssimo pra não incomodar. Garçom, me vem incomodando, é só você falar, eu pago minha conta e procuro outro bar, e lá eu vou beber até ela voltar. Lá eu vou beber, lá eu vou cair, se ela não voltar eu continuo aqui, por causa dela eu continuo aqui, por causa dela eu estou assim. Lá eu vou beber, lá eu vou beber, lá eu vou cair, se ela não voltar eu continuo aqui, por causa dela eu estou assim. Lá eu vou beber, lá eu vou cair, se ela não voltar eu continuo aqui, por causa dela eu estou assim. Forró, pisado. Assim que fica bom. É do volume 3. Poxa que pra isso, vai. Alô, Thiaguinha estourou essa aí, viu? Pensa que tu está um brinca. Quando eu era pequeno, tinha sonho de pivete, comprar um alão de roubo pra curtir com as filiguetes, o tempo foi passando, o sonho não vou pra que zoa, roubei o puro, estão saindo fumaça no motor. Quando eu era pequeno, tinha sonho de pivete, comprar um alão de roubo pra curtir com as filiguetes, o tempo foi passando, o sonho não vou pra que zoa, roubei o puro, estão saindo fumaça no motor. O ônibus do motor, ele é todo equipado, quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado. O ônibus do motor, ele é todo equipado, quando eu acelero, ela fumaça pra todo lado. Ei, tu estão, ei, tu estão, quando eu acelero, ela é chamando a atenção. Ei, tu estão, ei, tu estão, quando eu acelero, ela a mulherada acha bom. Ei, tu estão, ei, tu estão, quando eu acelero, ela vai saindo fumaça no motor. Ei, tu estão, ei, tu estão, quando eu acelero, ela é chamando a atenção. Ei, tu estão, ei, tu estão, quando eu acelero, ela a mulherada acha bom. Ei, tu estão, ei, tu estão, Quando eu acelero ela vai saindo fumação Quando eu era pequeno tinha sonho de pivete Comprar uma landroupa pra curtir pras piriguete O tempo foi passando sonho não vou pra tesouro Roupei um turistão saindo fumaça no motor Quando eu era pequeno tinha sonho de pivete Comprar uma landroupa pra curtir pras piriguete O tempo foi passando sonho não vou pra tesouro Roupei um turistão saindo fumaça no motor O ângulo do motor ele é tudo equipado Quando eu acelero ela fumaça pra todo lado O ângulo do motor ele é todo equipado Quando eu acelero ela fumaça pra todo lado Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela é chamando atenção Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela a mulherada acha bom Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela vai saindo fumação Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela é chamando atenção Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela a mulherada acha bom Ei turistão, ei turistão Quando eu acelero ela vai saindo fumação Ei turistão, ei turistão, ei turistão Forró, pisado, azul que fica bom Alô frentista Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de piriguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotado de piriguete Eu chego pra padecer A mulherada tá em cima A festa vai começar no pôr de gasolina Chego pra batesseira, a mulherada tá em cima A festa vai começar no pôr de gasolina Vou dar um rolé de caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé de caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Até o frente cê tá dançando, hein? Vou dar um rolé de caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé de caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé de caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Vou dar um rolé de caminhonete Anda pela cidade lotado de periguete Eu chego pra badecer, a mulherada tá em cima E a festa vai começar, é no curso de gasolina Eu chego pra badecer, a mulherada tá em cima E a festa vai começar, é no curso de gasolina Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotada de periguete Vou dar um rolé de caminhonete Andar pela cidade lotada de periguete Forró, pisado, azul que fica bom E a poeira tá subindo, hein? Vamos jogar água no salão, hein? Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Forró gostoso, banhoso e chamegado E quando toca ninguém fica parado Forró de pegada, do jeito que o povo gosta Forró do interior, forró de festa na roça E a moçada meta a cara na cachaça O paredão tocando esse forró massa E eu tô no meio e não quero ficar de fora Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Forró gostoso, banhoso e chamegado E quando toca ninguém fica parado Forró de pegada, do jeito que o povo gosta Forró do interior, forró de festa na roça E a moçada meta a cara na cachaça O paredão toca nesse forró massa E eu tô no meio e não quero ficar de fora Tenho hora pra chegar e não tenho pra ir embora Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Olha só, hoje tem forró E eu vou pro cruzeiro, vou fazer, levanta pó Veja bem, é nesse cheio, hein? No barulho e no babó eu vou chamando a neném Forró pisado Assim que fica bom Vai pro cruzeiro, aí! Vamos andar de jipe, vamos! Volume 3 Puxa, sanfoneiro Olhei o décimo terceiro E adoro na no piso Pra comprar um carro na OLX Queria um camaro pra curtir com os piriguetes Mas tava muito caro e eu pensei foi no gervete Mas o gervete bebia mais que eu Aí o que deu? E eu logo pensei Veio um doidinho vendendo um jipe pra mim Olhei o carro, curtei e comprei Roda um cromado, só instalar, andar na terra, no asfalto e o negócio é fechado Bebe, bebe, venda rola é de jipe, bebe, bebe, o meu carro é chique Bebe, bebe, venda rola é na city, bebe, bebe, vem pra minha suíte Bebe, bebe, venda rola é de jipe, bebe, bebe, o meu carro é chique Bebe, bebe, venda rola é na city, bebe, bebe, vem pra minha suíte Pode dançar, pode dançar A onda agora é de jipe, hein? Copia, copia Roda um dança em terceiro, via granada no piso Pra comprar um carro na OLX Queria um camaro pra curtir com as piriguetes Mas tava muito caro e eu pensei com o Chebet Mas o Chebet bebia mais que eu Aí o que deu, eu logo pensei Veio um doidinho vender um jipe pra mim Olhei o carro, cortei e comprei Roda um cromado, só instalar, andar na terra, no asfalto e o negócio é fechado Bebe, bebe, venda rola é de jipe, bebe, bebe, o meu carro é chique Bebe, bebe, venda rola é na city, bebe, bebe, vem pra minha suíte Vem da rola é de jipe, bebe, 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 o meu carro é chique Bebe, 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 venda rola é na city, bebe, 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 vem pra minha suíte Música 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 Música